Obrigada Sr. Presidente, cumprimento, só um bocadinho, só para pôr aqui, cumprimento o Sr. Carlos Santos, Sr. Dr. José Cunha Pereira, pegando um bocadinho nas palavras que vocês disseram há pouco, mas antes fazendo aqui uma contextualização. O órgão de fiscalização serve para garantir que o órgão de administração gere adequadamente a instituição, tendo a obrigação de alertar os acionistas sempre que detectarem irregularidades. Ou seja, no vosso período de fiscalização surgem as situações mais críticas, é um facto, das maiores perdas e de maior peso para o bolso dos contribuintes. E os senhores, conforme aqui nos referiram, não sabem, não viram, nem se lembram de nada. Conseguem pelo menos aperceber-se ou assumir que poderão ter havido algumas falhas por parte do Banco de Portugal? Eu penso que falhas, desenganadamente, na área de supervisão são sempre possíveis. E, portanto, dizer que não houve falhas não seria sequer lógico. Agora, aquilo que efetivamente eu tenho presente no tempo em que eu fui diretor é que não houve situações demasiado alarmantes para que alguma ação específica tivesse que ser desenvolvida. Aquilo que efetivamente resultava era, de acordo com os relatórios e reportes que eram enviados ao Banco de Portugal, bem como com as inspeções que eram efetuadas, serem determinadas, certas ações específicas por parte do grupo Caixa Geral de Depósitos e que, normalmente, enfim, com um atraso ao outro, porque as instituições não são muito lestas a responderem e a atuarem no sentido que é pretendido, mas que as situações iam sendo resolvidas. É isto que eu tenho presente. Sr. Deputado, eu também, naturalmente que não há, eu acho que se pode afirmar que não há nenhum supervisor que não cometa falhas. Não há nenhum no mundo. É absolutamente impossível. Agora, o interesse depois é qualificar, digamos, o nido dessas falhas. Aliás, interessa qualificar, digamos, a resposta, pelo menos em dois aspectos. Por um lado, o nível das falhas, se são grandes, se são pequenas, se são graves, se não são graves. E, em segundo lugar, que essas falhas sejam sempre analisadas à luz daquilo do ambiente da altura que se está a julgar. O ambiente regulatório, enfim, a própria postura da supervisão, não apenas nacionalmente, mas em termos europeus, para não ir mais longe, não é? Portanto, eu também não digo que não possa haver falhas, que não tenha havido falhas. Agora, sinceramente, acho que, digamos, aquilo que seriam as grandes falhas em termos de pôr em risco a estabilidade da Caixa e do sistema financeiro, enfim, não existiram. Finalmente, o terceiro ponto que eu volto a repetir, já ao que a referi, é que essas falhas do supervisor têm que ser sempre analisadas num quadro em que, realmente, a responsabilidade para que as coisas não corram mal ao nível da gestão que envolve a gestão de riscos da instituição, isso, a atuação do supervisor, tem que ser vista no quadro das obrigações da administração e do órgão de fiscalização, que tem não só perante os acionistas, como a senhora deputada referiu, chamar a atenção dos acionistas, mas pela eficácia dos sistemas de controle interno. É isso que diz, realmente, o Código de Sociedades Comerciais, a eficácia do sistema de controle interno. No fundo, o órgão de fiscalização é responsável, ao nível corporativo, dos sistemas fundamentais de gestão de risco, de compliance e de auditoria interna de qualquer sociedade, incluindo, por maioria de razão, de uma instituição decreta. Portanto, dentro de, enfim, pode haver falhas, admito que possa ter havido falhas, mas para as qualificar é preciso tomar em conta uma panóplia de considerações, nomeadamente aquelas que agora me ocorreram. Portanto, disse agora que as falhas, no fundo, encontradas, existem sempre, mas que não terão sido, então, relevantes. E também disseram, há pouco, que a supervisão era baseada em princípios, tentando ver também sempre a bondade das ações. E eu pergunto, Investifino, Jouberardo, Valdo Lobo, todas dentro do vosso período de ação, foram também alvo de chamadas de atenção bondosas e paternalistas da vossa parte? Não tenho presente estas situações. Relativamente ao meu período curto, mas que assumo, houve, naturalmente, contacto com essas entidades, bastantes contactos, e, nomeadamente, em 2010, houve, digamos, um avançar para uma inspeção in loco para apurar as situações de falta de imparidade, falta de provisões e dessa ação, e da interação que daí resultou, resultou um aumento de reconhecimento de imparidades por parte de vários desses grupos. Provavelmente terão essa informação, mas a informação que eu tenho, porque já é posterior à minha intervenção no Departamento de Supervisão, é que realmente foi eficaz essa ação. Não sabe quais foram as empresas ou os grupos, então? Pois, não, enfim, daqueles que não posso, digamos, não posso avançar, porque, por lá, porque eu não tenho conhecimento direto, e, portanto, é indireto, e depois, enfim, podem-se pôr aqui problemas de segredo bancário, mas com certeza que os seus deputados têm a possibilidade de colher essa informação junto do Banco de Portugal, que, enfim, suponho que neste momento está, digamos, ou melhor, eu a falar tenho mais limitações do que o Banco de Portugal a dar essas informações, por força da lei. Acho que houve uma alteração recente, que eu não conheço bem, mas é a ideia que eu tenho. Muito bem. Uma vez que estamos a falar de créditos sem garantias, que levaram à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, com dinheiro, no fundo, de todos os portugueses, eu pergunto, alguém até hoje, nos diferentes conselhos de administração, foi sancionado ou advertido por não ter cumprido as normas durante o vosso período de ação? Houve diversas instituições, agora não me recordo quais foram as instituições, mas houve diversas instituições que foram objeto de sanções das respectivas administrações por não cumprirem as normas daquilo que foi estabelecido pelo Banco de Portugal. Só estávamos a falar da Caixa, do Conselho de Administração. Ah, continuamente à Caixa? Não, não, continuamente à Caixa, não. Que eu conheça. Que eu tenha conhecimento, mas posso, posso não estar a ser exato, por exemplo, estou-me a lembrar de uma ação uma ação sancionatória, um processo sancionatório, portanto, um período posterior, embora não um tema muito específico, que era a secreção da Caixa em Timor, portanto, houve um processo de condenação, que agora me lembrei, e para além de várias ações na parte comportamental de processos de condenação em que a Caixa foi condenada. Portanto, houve, digamos, quando estamos, no fundo a nossa análise, naturalmente nesta comissão, é reservada a uma instituição e a um certo período, mas não podemos esquecer que existem dezenas de instituições, algumas delas muito importantes e que foram objeto de, enfim, também da ação do Banco de Portugal. Portanto, se as pessoas não foram condenadas, se não foram avaliadas, resta realmente saber se havia condições, condições não, se havia requisitos para isso, se as condições legais estavam verificadas. O outro aspecto, repito, que continua a ser a responsabilidade do órgão de administração e mais, e a responsabilidade e o interesse do acionista ou dos acionistas. Naturalmente, porque a instituição, o topo do governo corporativo ou do copy governance de uma instituição são os acionistas que, em última análise, devem tomar atitudes em situações graves. Portanto, e aqui no caso da Caixa, a sociedade anónima aplica-se, ou tem que se aplicar exatamente o mesmo regime. Dizem, então, que pode não ter havido vontade do maior acionista de aplicar qualquer tipo de sanção ao Conselho de Administração? Não, e quando falo em acionista em termos gerais, é o acionista de maior atitude ou tomar decisões no qual próprio, que não tem que ser sancionamento, mas as próprias quer dizer, os administradores são nomeados, são destituídos, enfim, são remunerados, no fundo, em relação ao acionista. Agora, não estou a pensar no caso específico da Caixa, estou em geral. Enfim, portanto, é uma consideração desnecessária, porque os senhores já sabem isso do Código dos Açados Comerciais, não é? Agora, a responsabilidade do governo último de uma instituição são os acionistas e devem ter condições para exercer, e exercê-la num interesse próprio. no caso concreto é no interesse do único acionista e de quem eles representam, naturalmente. Obrigada. Esta questão vou dirigi-la diretamente ao Dr. José Cunha Pereira. O senhor integra atualmente a Comissão de Ética do Banco de Portugal. Como todos sabemos, o senhor governador pediu excusa relativamente a atos referentes ao período em que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos. Percebemos também que não pediu qualquer parecer à Comissão de Ética. Não entende que o deveria ter feito. Bom, portanto, enfim, o Banco de Portugal tem um Código de Conduta dos Antecedores de 2016, salvo erro, já antes tinha um outro. Enfim, o Código de Conduta é bastante amplo, que não vou aqui naturalmente fazer, porque conhecem-no. E realmente, é verdade, eu pertenço à Comissão de Ética, que é constituída por três pessoas, um outro é um ex-diretor e um ex-administrador. portanto, é uma situação em que a função da Comissão de Ética, que é uma atividade absolutamente para o Bono, é de dar parceiros, dar opiniões coletivamente à observância dos princípios e das normas do Código de Conduta, não é? Que vão desde os princípios gerais até restrições nas atividades financeiras, conflito de interesses, atividades externas, portanto, é bastante abrangente e nesse aspecto eu suponho que o Banco de Portugal está na vanguarda em termos de códigos de conduta da administração. Portanto, a nossa função é realmente ajudar os membros do Conselho de Administração que nos escolheram para aplicar um instrumento que eles decidiram adotar, que eles, por escrito, se vincularam a seguir e nessa medida é essa a nossa missão. Agora, além de outras funções que a Comissão pode, tem dentro do, digamos, da compliance ou dentro da ética geral da instituição, basicamente, relativamente à administração, nós emitimos pareceres quando nos é pedido, naturalmente, mas temos a possibilidade de, por iniciativa própria, por conhecimento de factos, objetivamente, de poder analisar situações e, eventualmente, portanto, tomar iniciativas. Portanto, quando não nos é pedido parecer, no mínimo, naturalmente, que a Comissão de Ética analisa a situação e, enfim, debate, naturalmente, que já o fez em termos de discussão, não vou avançar mais, por razões que compreendem. há uma relação sigilosa, a informação não é minha, é de três ou é de um órgão, portanto, não posso avançar mais, mas posso dizê-lo, talvez, não sei se já avancei demais, mas, enfim, naturalmente, que analisou ou discutiu a situação e, bom, portanto, não é obrigada a, digamos, a emitir, não, a transmitir um parceiro, também não quer dizer que eu faça. E, portanto, agora é preciso, enfim, no entanto, queria chamar a atenção para um ponto. Nós somos avaliados com base em mais variadas referências, um tribunal julga, esta Comissão julga, o fit on proper julga, portanto, mas, e nós também, de certa forma, também julgamos, também emitimos a opinião. Agora, portanto, a nossa opinião é no estrito, digamos, para os objetivos do Código e dentro das, digamos, das limitações, dos condicionalismos do Código de Conduta, que é, nomeadamente, a informação que nos é prestada, fundamentalmente, pelo próprio, naturalmente, é outra que possamos ter e, enfim, e, portanto, depois nós fazemos o nosso juízo dentro dos, das condições do Código de Conduta. Suponho que poderei desenvolver este ponto, se quiserem, mas, em termos gerais, mas, mas, mas é assim, portanto, o Código tem uma série de princípios de idoneidade, de, de idoneidade não, de independência, de honestidade, etc., de, portanto, tudo, atividades realmente, e, depois, aqueles pontos específicos importantes que eu já referi, naturalmente, que são, são deveres que se reportam ou não às pessoas em si, quer dizer, o Código de Conduta não visa realmente garantir que haja pessoas virtuosas em si, não é? Mas, portanto, é uma, é, portanto, é que analisar as pessoas em função de determinados comportamentos, digamos, membros enquanto tais, enquanto membros do órgão, do órgão, e, naturalmente, e depois, e fundamentalmente, quer dizer, quem leu o Código de Conduta, portanto, vê em que condições é que realmente esta análise pode fazer, portanto, são deveres que, são relevantes não só os deveres funcionais, ou seja, os atos praticados no exercício das funções, mas também são relevantes, podem ser relevantes, factos externos, o conflito de interesses é com uma situação externa, há restrições ao exercício de atividades dos membros do Conselho, que são atividades externas, portanto, têm limites, e aqueles, aqueles deveres de idoneidade, de independência, de honestidade, de lealdade perante o banco, são deveres em função daquilo que a pessoa deve ou não deve fazer, enquanto naturalmente é membro do órgão, porque não faz sentido, lendo o código de conduta, chamar a atenção, digamos, a pessoa, antes de ser membro do órgão, não é administradora, não é? Portanto, isso não quer dizer que possa ser relevante noutros contextos, não é isso? Mas, portanto, eu acho que isto é a minha opinião pessoal, portanto, pode ou não ser a opinião geral, mas é a minha opinião pessoal, e é de mera interpretação, mera interpretação do código de conduta. Relativamente à vice-governadora Elisa Ferreira, que pediu, digamos assim, um conforto dos colegas em reunião da administração do Banco de Portugal, entendendo, e os colegas anuinam, que a circunstância de ser cônjugo de um ex-administrador da LACEDA, operação ruinosa para a Caixa de Aldepósitos, não constituía conflito de interesses? Não entendo que esse processo deveria também ter sido objeto de parecer da Comissão de Ética? Portanto, foi dito, naturalmente, sendo, como pressuposto, estou a afirmar, que realmente é dado conhecimento à Comissão de Ética, que também é, não, se analisará. A pergunta era se foi ou não foi, exatamente, se foi a... A própria dirá, não é? A própria dirá, não é? De facto, foi-lhe questionado diretamente se sim ou não a Vice-Presidente, a Vice-Presidente do Banco de Portugal deu ou não conhecimento desta situação. Deu conhecimento. Deu conhecimento. Está respondido. Deu conhecimento. E só para terminar, eu penso que já referiu isso, mas como não ficou assim bem explícito, temos conhecimento que o Governador do Banco de Portugal pediu então para ser ouvido pela Comissão de Ética e sabemos também que isso já aconteceu. Existem relatórios, algum tipo de conclusão que possam aqui partilhar connosco relativamente a essa matéria? Já é sobre o funcionamento da Comissão e portanto eu nem sou o Presidente da Comissão, portanto tenho uma dificuldade em avançar, mas já o disse, foi portanto num primeiro caso objeto de discussão, naturalmente que essa discussão será fundamentada, ou melhor, será formalizada, portanto, a última reunião foi em abril, 12 de abril, naturalmente que a ata só é aprovada na reunião seguinte, agora naturalmente, enfim, se a Comissão for solicitada a qualquer coisa, enfim, a Comissão se tem que apreciar e, enfim, eu aí não posso avançar. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado.